Ah Blue Veja não gosta do bloc Vou começar com um sniper Depois vou alterar Eu também vou de sniper já sim Então tá bom Só que a minha sniper não tenho mira de jeito Tenho que ganhar aquelas miras fixe Não gosto muito de começar neste lado Mas, dadas as circunstâncias Não vou queixar de nada Mas eu acho que já sei um spot fixe Espero que não venha nas outras Vamos fazer isso marines Toma matei dois marines Matei a minha equipa e o do frente só com um tiro Esta sniper é forte Há bocados com dois tiros Matava-me um Aqui com um tiro Estou a ver que isto vai virar e vai-me cobrar assim Estou a ver a minha porta assim Estou a ver a minha porta assim Vamos mudar para a M21 Temos tomado o tiro Temos tomado o tiro Temos tomado o tiro Temos tomado o tiro Toma mais um Tem que dar o sniper deles Tem que dar o sniper deles Enemio UAV está lá Acho que o matei Tem que dar o sniper Temos tomado o tiro N'ovoi Mas um tiro Enemio UAV está lá Toma mais um tiro Temos tomado o tiro Temos tomado o tiro O U.A.V. é o meu! Eu tenho que me dar cobertura, não? Eu estou der, eu estou der. Foda-se, está um gajo deleu para ir ao teu carro e ninguém lhe faz nada, meu? Foda-se... Um monte de esterco que não sabem jogar. Toma, está flashado, mata um inimigo! Não! Foda-se... Caraças para isto... Ainda tem um inimigo que está da graça. UAV recon, standing by! We taking the lead! Fogo, meu... Eu já matei 10. O gajo que matou mais a seguir a mim tem 4. Foda-se... Tens 3. Enemio, UAV está na direita. Reload! Foda-se... O que está acontecendo? O que está acontecendo? A USP é em português! O que está acontecendo? Sim... Foda-se... 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 Não tem tiro. A USP é na linha! Foda-se... 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 O A.V. está morto. O A.V. está morto. O A.V. está morto. Morreu atrás do autocarro, meu. Foda-se, mas ninguém viu o autocarro. Estão quatro gajos a apontar para o autocarro. Foda-se. 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 Espera aí, eu já vou bater contigo. Estou a andar desta porcaria. Agora o que eu estava a fazer que andar, não é? Não dá para ver o meu jogo. Vou ver quanto é que está. Tenta entrar, ainda dá-lhe o spot livre. Fala. O A.V. está morto. A A.V. leva em written-se. É zero Eu não sei se estou entrei nisso ou não estou entrei em consfeira. Eu vou voltar agora. Foda-se a alguém. Fas as janelas boards, mas vinhas a ter comigo. Sério? Renato. Mas a escola jáливou. João, que toca! Já está cheio. Estava fazendo grandes jogos, não é? O inimigo UAV está na aeroporto! O inimigo UAV está na aeroporto! Airstriker, por cima! O inimigo UAV está na aeroporto! Aero. Aero. Tive a aeroporto com a aeroporto! Filipe a aeroporto! Filso de aeroporto! Aero. 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 Carro Puta se carasso, nem com o helicóptero meu Sai-me da frente imbecil, sai-me da frente Não corram para cima deles Então está bem, corram para cima deles, vá, bora Ganhámos, obrigado, não tenho de agradecer Idiotas do caraças Eu matei 31, matei quase metade do que era preciso para ganhar Anda vergonha este gajo